Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Bom, a gente vai sempre atrás de muitas lendas, né? Causos. O mineiro é muito cheio de causos, né? Isso é muito bom. Contador de história igual o mineiro não existe. Não tem. É incrível. É causos atrás do outro e um mais interessante do que o outro. E as gerações vão passando e os causos vão tendo as suas pequenas modificações, né? Conta a lenda e as histórias que sempre tem um fundo de verdade, né? E eu estive até recentemente em Montes Claros e o que acontece? Lá também tem seus causos. E teve um lá que me contaram, estava até conversando com o senhor dono de uma pensão lá, a respeito de um chamado Joaquim Nago, era um escravo que foi acusado injustamente de matar um coronel. E o enfocamento dele foi onde é o centro comercial de Montes Claros. Por volta de 30 de março de 1836 teve esse acontecido. Aí contaram lá, mandaram buscar uma corda, ia passar no pescoço do rapaz lá e acabar com aquilo logo. Só que trouxeram a corda, a corda quebrou. Quando pendurou o rapaz, a corda não aguentou, quebrou. Toceram a segunda corda, nada feito, quebrou também. Aí trouxeram a corda nova e o enfocamento foi realizado. E conta também que o pessoal estava lá, depois do enfocamento, deu um vento. Deu um vento, a camisa desse rapaz saiu do corpo dele e caiu no rosto de uma cega e ela passou a enxergar. E eles vão aumentando, que essa camisa também caiu no corpo de um paralítico, passou a andar. Então quer dizer, a imaginação do contador é fantástica. Vai só aumentando, vai só aumentando, aumentando. E essa data desse enfocamento, 30 de março de 1866, é uma data cheia de mistérios. Conta os contadores, já diz a história. Então, já diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. A verdade é essa. Mas em cima disso, o mineiro, os causos dele é muito empolgante. Você começa a ouvir um mineiro contar um caos, você prega o olho e o ouvido no contador ali, você não quer sair de perto. E tem uns caras que, vou te falar, tem um dom de contar um caos, uma história, uma lenda. E ele faz mil caras de boca e não, foi assim. E você fica olhando assim, ó, com o olho vidrado. Gente, isso é verdade mesmo. Se foi verdade ou não, se é mentira ou não, a gente, sabe, você sabe que ali foi passado muitas coisas, ou foi criado, inventado, ou tem um fundo de verdade há muito tempo atrás. Mas independente disso se é verdade ou não, o contador, ele tem o dom de atrair as pessoas. Porque se ele vê que tem uma pessoa observando ele, prestando atenção nele, aí que ele empolga mesmo. Aí conta uma história e dá uma risadinha, que o mineiro é assim, né, ele conta a história, dá uma risadinha lá, dá uma limpadinha na garganta, e pois é, e outra. E aí tem outra também, né. E nessa de outra, em Montes Claros também tem uma lenda que teve, na década de 70, uma mulher que tinha sete metros, que tinha uma ponte lá, que a própria, um ônibus, né, passou por baixo das pernas dela, de tanto que a mulher era alta. E conta isso. Então isso aí assombrava muito as crianças, que não era pra sair na rua, porque se tava uma mulher de sete metros tava na rua, e aquele negócio todo. Então, quer dizer, a imaginação é que tomava conta disso tudo. Então, por muitos anos, foi ouvido essas histórias. Hoje só os antigos, na maioria dos casos, só os antigos lembram disso, né. Ele ainda conta, e pra não deixar morrer a história, que eu comentei com o senhor lá na época, da própria pensão onde eu fiquei hospedado, e ele falou assim, não, senhor, e aí, você tá enganado, ainda existe. Falei, não, mas a gente não ouve falar mais, não, mas existe. Ou seja, eles não querem deixar morrer a riqueza da imaginação, a riqueza do acontecimento, comentava-se, né, comentou-se por tantos anos. Então, é isso, o que vale é a imaginação. É igual eu costumo dizer, enquanto tiver gente que tem imaginação, as lendas e fantasmas não morrerão. Porque tá sempre gente contando, tá sempre aumentando, porque isso que é o gostoso, é você contar um caos, mesmo que te contasse, você nem sabe de onde é que surgiu aquilo. Mas você conta, você conta com aquela vivacidade, como se tivesse acontecido com você, né. Tá acontecendo com você, aconteceu, não, gente, você precisa ir ver, é desse jeito que eles falam. Não, você precisa ir ver, eu posso chamar fulano pra provar, de tanto que é verdade eu entendi esse menino. Você não tem, o que que você, não. Então, a gente fala. E é assim que eles contam, é que ela conta com a alma mesmo, com aquele envolvimento, assim, que você fica assim, você fica maravilhado. Esse é o mineiro, que é dono da prosa e dos caos. Certinho? É isso aí, isso é mais um relato aí que a gente tá aí falando, contando e vendo que os caos realmente, o gostoso é isso. Não pode deixar morrer, não. Faz parte da cultura do mineiro. Pode deixar morrer hipótese alguma, isso aí é cultura. Isso é muito bom. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.